Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal do professor Roberto Conceição e olha só, essa live está imperdível, mega live com várias informações para você que recebe o auxílio emergencial, o Bolsa Família e precisa agora muito das informações sobre o novo programa do governo, Auxílio Brasil e para você que faz parte de mais de 20 milhões de pessoas, isso mesmo, você que faz parte de mais de 20 milhões de pessoas que não está no Cade Único e também não recebe o Bolsa Família, esse vídeo é para você, essa live é para vocês, vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar já, você chegou aqui, já vai no botão e compartilha, tem uma setinha assim, para o máximo de pessoas que você puder, eu quero trazer muitos, mas muitos esclarecimentos neste vídeo, nessa mega live, vou esclarecer as suas dúvidas sobre tudo o que está acontecendo, tudo o que está acontecendo em relação ao pronunciamento do governo, fim do auxílio emergencial, novo Bolsa Família, novo Auxílio Brasil, Cade Único, qual será o valor e agora 20 milhões de pessoas ficam sem receber, como vai ficar essa situação, vamos bater um papo aqui, vamos esclarecer tudo isso, então eu vou pedir para você, já vai deixando a sua pergunta aqui, pode colocar aqui, olha, faça sua pergunta, vou responder muita gente aqui e eu ainda quero que você coloque aqui, hashtag prorrogação auxílio 2022, Roberto ainda, eu vou explicar para vocês sobre isso, nós temos 20 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas que nós precisamos ajudar neste momento e vou trazer informações para vocês, vocês estão me ouvindo bem, dá um joinha para mim, se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem, dá um joinha para mim, por favor, chegou aqui, já deixa esse joinha para mim, nós temos 530 pessoas nos assistindo agora, estamos com 530 pessoas nos assistindo agora, então gente, você que chegou, deixa o seu joinha para mim, por favor, porque você vai me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas, muita gente precisa saber das informações que eu vou trazer para vocês aqui, não só você, não só o seu amigo, o seu parente aí, mas o Brasil inteiro precisa saber das informações que eu vou trazer aqui, tudo bem, Lúcia, Patrícia, tudo bem, Neuza, pode me ajudar, José, você pode me ajudar, Celso, tudo bem, Celso, Elaine, Luciana, Fabiana Santos, vamos chegando, gente, Augusta, Jaqueline, já deixa o like, isso mesmo, Rosa, Kelly, Gineide, Silvana, Rita, gente, é muitas pessoas aqui, obrigado pela confiança, Vânia, Gilberto, Rose, Janaína, Bruno, vamos lá, gente, vamos compartilhando, deixe o seu like, coloque aqui os seus comentários, tá, o pessoal está me perguntando, vai ter a prorrogação, vou trazer esse esclarecimento para vocês agora, olha só, gente, olha só, o que está acontecendo agora, nesse exato momento, qual está sendo aí a grande discussão e a grande pressão perante o governo do Bolsonaro, olha só, daqui a pouco eu falo do Fundo de Garantia, tá, gente, não esqueci, não, pessoal, tá, vou falar do Fundo de Garantia também, vou ajudar vocês, quem depois quer saber mais do Fundo de Garantia, como antecipar, o link está aqui na descrição, tá, o link para antecipar cinco anos do Fundo de Garantia está aqui na descrição, depois nós vamos ver isso, tá, é, oi Janaína, tudo bem, obrigado pelo carinho, olha só, gente, o governo fez o seguinte pronunciamento, que acabou o auxílio emergencial, ok, esse foi o pronunciamento do governo, esse foi o pronunciamento do João Roma, que o auxílio emergencial acabou, e eu fui investigar, por que eles estão dizendo que acabou o auxílio emergencial, daqui a pouco eu vou falar do Cade Único, vou falar do Auxílio Brasil, vou falar do Fundo de Garantia, vou falar do Bolsa Família, então por que eles estão falando isso, Joelma, obrigado, Joelma, pelo carinho, por que o João Roma falou isso? Porque ele diz o seguinte, que o governo entende, olha só, entende que mais de 20 milhões de pessoas, quase 25 milhões de pessoas, nem todos estão na extrema pobreza, nem todos são pobres, nem todos precisam da continuidade do auxílio, da continuidade da ajuda do governo, que foi um momento específico, inclusive eu estava lendo uma matéria agora da Carla, do UOL, né, depois eu vou colocar um trecho, um vídeo dela aí, e ela confirmando exatamente isso, que a ideia do governo é, olha, mais de 20 milhões de pessoas, quase 25 milhões de pessoas, já não estão mais precisando do auxílio emergencial, quem está ainda na extrema pobreza, quem ainda está precisando, é o segundo governo, atenção, segundo governo, é o pessoal do Bolsa Família, e essa fila de pessoas que estão, que fizeram o cadastro o cadastro único, estão na fila para receber o Bolsa Família. São essas pessoas que, segundo o governo, e são a parte mais vulnerável, a parte mais necessitada, a parte que está passando muita dificuldade, e dentro desses 20 e poucos milhões de pessoas, nem todos estão necessitados, e foi só um momento pontual. Mas quantas vezes, gente, nós trouxemos aqui a seguinte situação, não é só por conta da pandemia, não é só por conta do vírus, o grande problema foi o pós, ainda que esteja mais sob controle, as consequências da pandemia estão ainda, e tem pessoas, coloca para mim aqui, você que trabalhava como autônomo, que perdeu o seu emprego, você que trabalhava como doméstica, que agora, talvez você consiga fazer uma faxina, você que trabalhava como faxineira, que as famílias fecharam as portas para as faxineiras até hoje, porque não queriam correr o risco de serem contaminadas, e essas mulheres domésticas, faxineiras, diaristas, manicures, cabeleireiras, pessoas informais, ou aqueles ainda invisíveis, que o governo descobriu que nem CPF tinha, que as pessoas tinham que sair correndo para regularizar o CPF, tirar o CPF, para receber o auxílio, porque estavam aí nesse desespero, que nem o governo conhecia essas pessoas, quando ainda estão desempregadas, que não conseguiram emprego ainda, porque o comércio está voltando agora, e essas pessoas estão desempregadas ainda, não tem como se manter, é ou não é, gente? Tem muita gente assim ainda, tem muita gente assim, aí me faça um favor, dizer que mais de 20 milhões de pessoas, tem muita gente que não precisa mais, ainda diante de uma situação tão complicada que o país ainda está vivendo, então, segundo esse blog, segundo as notícias que vêm acontecendo, 20 milhões de pessoas estão fora, acabou para eles o auxílio emergencial, é isso que nós estamos vivendo, é este momento que nós estamos vivendo, agora, nós não podemos nos calar, pode ser que realmente terminou, se terminou, como aconteceu no passado, que na época o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não pautou a MP1000 para voltar aos 600 reais, vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Nós soubemos e fomos até o fim e descobrimos o que no final? que o senhor Rodrigo Maia, até então presidente da Câmara dos Deputados Federais, não pautou a MP1000, mas nós temos o nome de quem não pautou, foi o Rodrigo Maia, que não colocou em pauta, ele era o presidente da Câmara e ele não colocou em votação, agora, da mesma forma, gente, da mesma forma, se 20 milhões não foram incluídos neste novo programa, nós vamos saber quem não incluiu, foi o senhor presidente da República, Jair Messia Bolsonaro, que entendeu, ele juntamente com o Paulo Guedes e a sua equipe, que essas pessoas estariam fora, tá, do contingente daqueles mais necessitados nesse momento, então nós vamos saber disso, então nós queremos o pronunciamento do presidente da República, por que que essas pessoas estão fora do auxílio emergencial, por que que essas pessoas estão fora do auxílio Brasil, por que que não vamos olhar para essas pessoas, por que essas pessoas vão ficarem abandonadas a partir do mês de novembro, por que só para o Bolsa Família, é uma vitória, é uma boa notícia para o Bolsa Família, daqui a pouco vou trazer informações aí para o pessoal do Bolsa Família, é uma boa notícia para o pessoal do Bolsa Família, é uma boa notícia, sim, vai aumentar o valor, vou trazer o valor para vocês agora, tá, mas antes gente, pessoal do Fundo de Garantia, o link está embaixo, tá, por favor, o link está embaixo aqui na descrição do vídeo, quem quer antecipar o Fundo de Garantia, 5 anos do Fundo de Garantia, tá, você que tem sal no Fundo de Garantia, você que conta ativa, conta inativa, ainda com nome sujo, ainda com um Serasa, tá, você pode pleitear antecipação do Fundo de Garantia 5 anos, o contato do WhatsApp está aqui, você pode falar com a Hipercrédito, com a Tuane, neste momento eles estão lá para te ajudar, o link está aqui na descrição, mas não é para auxílio emergencial, não é para Bolsa Família, é só para o Fundo de Garantia, o link está na descrição, então pessoal, quem, coloca aqui para mim, quem não, quem não é do Bolsa Família e quem não está no Cade Único que recebe auxílio emergencial, deixe aqui para mim esses comentários, por favor, deixe aqui, se você não precisa mais da ajuda do governo, tá, se você não precisa mais da ajuda do governo, se você já está trabalhando, a sua situação já está resolvida, deixe aqui para mim, por favor, porque talvez eu esteja pensando de uma forma equivocada e está tudo bem, eu vou reconhecer aqui, se eu estiver pensando de uma forma equivocada, vou reconhecer aqui e tudo bem, repito, não tem problema algum, mas na minha concepção, essas pessoas, essas pessoas não podem ser abandonadas, quem está comigo, coloque aqui a sua indignação também, porque é isso que está acontecendo, o governo está deixando de lado mais de 20 milhões de pessoas, é isso que está acontecendo, porque o Auxílio Brasil, quem vai ter direito ao Auxílio Brasil? Que segundo o governo, segundo o ministro João Roma, segundo o ministro João Roma, quem vai ter direito ao Auxílio Brasil é quem está no Bolsa Família, são essas pessoas que recebem o Bolsa Família, que vão receber o Auxílio Brasil, o pessoal está me perguntando aqui sobre o Instagram, o meu Instagram está na descrição, o meu Instagram, Roberto Conceição Oficial, está na descrição do vídeo, o TikTok também na descrição do vídeo, você pode me seguir lá no TikTok, questões trabalhistas, direito do trabalhador, no TikTok aqui embaixo, e o link do Instagram para você me achar no Instagram também está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então assim, o Bolsa Família, o Bolsa Família é o grupo de pessoas que segundo o governo são os mais vulneráveis, ok, são mesmo, precisavam melhorar o Bolsa Família, o valor do Bolsa Família, então o Bolsa Família vai deixar de existir e vai ter o nome Auxílio Brasil. Essas pessoas do Bolsa Família vão migrar automaticamente para o Auxílio Brasil, é isso. Quem é do Bolsa Família migra automaticamente para o Auxílio Brasil. 14,7 milhões de pessoas migram automaticamente para o Auxílio Brasil. E aí, o ministro da cidadania disse o quê? Vamos zerar a fila, tem mais de um milhão de pessoas na fila para receber o Bolsa Família. Então essas pessoas viriam também para o Auxílio Brasil, então de 14,7 milhões, aí iria para 16, 17 milhões de pessoas, Bolsa Família que está na fila, vem para cá e vem todo mundo para o Auxílio Brasil, ok? Aí 17 milhões de pessoas aqui. E segundo o governo, essas 20 milhões de pessoas que estão fora do Bolsa Família e que não estão na fila do Cade Único, elas ficariam, que não estão no Cade Único, estão na fila do Bolsa Família, na fila do Bolsa Família, tá? Vão entrar. Agora 20 milhões que não fazem parte do Bolsa Família, não estão na fila do Bolsa Família e nem tem o cadastro no Cade Único, ficam de fora. Porque para o governo essa parte não é vulnerável, essa parte não está precisando. É isso que está acontecendo neste atual momento. Roberto, nós temos ainda alguma expectativa, alguma esperança em relação a isso? Gente, vai compartilhando, por favor. Estamos trazendo informações de última hora importantes sobre o Auxílio Brasil, sobre o Bolsa Família, quem vai ter direito, sobre o Cade Único, o Cadastro, o Valor, tudo aqui nessa Mega Life, tá bom? Então assim, essas pessoas aqui estão totalmente fora neste atual momento. neste atual momento. Bom, o ministro João Roma, ministro da Cidadania, ele disse o seguinte, que para essas pessoas aqui, os mais vulneráveis, desses 20 e poucos milhões de pessoas, os mais vulneráveis, o governo vai analisar, vai analisar a possibilidade de agilizar o Cade Único para essas pessoas. Por quê, gente? Para receber o Auxílio Brasil, lembra que eu já vinha falando para vocês? Para receber o Auxílio Brasil, para receber o Auxílio Brasil, é necessário estar no Cade Único. Como o pessoal do Bolsa Família está no Cade Único, como a fila do Bolsa Família, as pessoas estão no Cade Único, e como tem gente no Cade Único aguardando ainda a aprovação para entrar na fila. Então, segundo o governo, vai zerar essa fila e vai também agilizar o cadastro no Cade Único para as pessoas se cadastraram. Agora, aonde você vai fazer o cadastro no Cade Único? Cadastro no Cade Único, gente? O pessoal que está chegando aqui já vai deixando o seu joinha para mim, por favor. Aqui, ó, joinha. Porque eu estou pedindo muito isso, gente? Porque esse vídeo tem que rodar ao Brasil. Nós temos que levar essas informações para todos os brasileiros. e nós temos que continuar nossa campanha aqui em prol dessas vinte e poucas milhões de pessoas. Por favor, são quase vinte e cinco milhões de pessoas que precisam da gente agora. O governo precisa trazer resposta para nós aqui, ó. É vitória o Auxílio Brasil? É vitória o aumento do Bolsa Família? Daqui a pouco eu vou trazer o valor? Sim, claro. Não podemos negar isso. Tem um cunho eleitoral aí? A ideia de desmontar o Bolsa Família que foi criado pelo PT? Esse é o objetivo? Vai mudar até o nome? Ok. É? Por quê? Ok. Porque a ideia principal é ajudar as pessoas. É o programa social. Então, o programa social vai ficar melhor? Vai. Sem dúvida. Vai ficar melhor. Vai aumentar o valor. Tal. Mas essas pessoas aqui não podem ser esquecidas? Pessoal, aqui, os informais, as pessoas que não estão no Cade Único não podem ser esquecidas, né? Então, assim, como que você vai plantear o Auxílio Brasil a partir de agora? Você tem que se cadastrar no Cade Único. E onde você faz o Cade Único? O Cade Único você tem que fazer no CRAAS, no Centro de Referência de Assistência Social. O CRAAS da sua cidade. Tá? O CRAAS da sua cidade. Então, você entra no Google, você vai achar muito fácil aí o CRAAS da sua cidade. Se você mora em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, CRAAS da cidade de São Paulo. Já vai ter o endereço. Aí você vai ter que ligar. Vai ter que ir até lá. Para você poder ver quais documentações que precisa. Se já está aberta a inscrição. Para você poder fazer o seu cadastro no CRAAS da sua cidade. Cade Único. Lá no CRAAS da sua cidade. Se você mora em João Pessoa, procura o CRAAS de João Pessoa. Você mora em Recife. Procura o CRAAS de Recife. Toda cidade tem um CRAAS. Você mora em Campinas. Busca o CRAAS de Campinas. Você mora no Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro. Busca o CRAAS daí. Você mora em Niterói. Busca o CRAAS de Niterói. Ok? Para quê? Para você poder fazer o seu cadastro lá. Você fazendo o cadastro do Cade Único no CRAAS da sua cidade, isso se estiver aberto. Deixa eu ver. Vou dar uma lida aqui. O pessoal está indo lá. Vamos ver. Eu fui fazer a minha inscrição há mais de 60 dias. Até agora eu não consegui. Olha aí a situação, gente. Obrigado, viu, Eva? Quem mais foi no CRAAS aqui fazer o cadastro lá no Cade Único? Você tem aí um projeto para fazer o cadastro único pelo aplicativo, né? Vamos ver se o governo vai agilizar isso, né, gente? Quem mais foi no CRAAS fazer o cadastro e não conseguiu? Eu fui, não consegui. Aqui, ó. A Tamires dizendo que foi e não conseguiu. Então, assim, como que a pessoa como que a pessoa vai preenchear o Auxílio Brasil se ela não consegue nem fazer o cadastro no CRAAS? Não consegue nem fazer o cadastro no Cade Único? E tem mais ainda. Você fazer o cadastro no Cade Único não garante, de novo, você fazendo o cadastro no Cade Único não garante que você vai receber já o Auxílio Brasil. Fui no CRAAS, deixa eu ver aqui, eu fui no CRAAS de Carapicuíba. Ô, Sandro, o que que deu? Coloca pra nós aqui. Por favor. A Sandra foi no CRAAS de Carapicuíba. Vamos ver o que eles estão falando lá. Então, você fazer o cadastro no Cade Único procurando o CRAAS, tá? Não garante que você vai receber o Auxílio Brasil. Não garante que você vai receber hoje o atual Bolsa Família. E aí, ainda mais, você vai passar por toda uma análise pra ver se você é pobre, pobre, de marré, marré, como dizem os antigos, se você é vulnerável realmente, se você está na extrema pobreza ou na pobreza, se a sua renda familiar não ultrapassa a renda que a lei estabelece, vai um assistente social na sua casa, tá? O Cade Único é uma forma de saber a realidade da família. Sim, Marilene, é exatamente isso. Então, vai uma pessoa lá na sua casa pra verificar como que é a sua casa, como que é a arrumação da sua casa, se você trabalha, se seus familiares trabalham, se você tem renda, qual que é a renda. Tudo isso vai analisar. O assistente social vai na sua casa. pra aí, aí se você for aprovado, aí se você for aprovado, opa, Marilene, sou assistente social. Vamos ver aqui. Marilene, pode esclarecer pra gente aqui, não tem problema, tá? Se eu estiver fazendo, falando algum equívoco aqui, você pode fazer, pode trazer pra nós aqui, tá, Marilene? Eu espero, é, espero que quem está na fila do Cade Único não venha com o decreto, tal, tal, tal. Aqui, ó, pediram certidão de nascimento, daí vou voltar lá, tenho 61 anos, não tenho renda, faço o crochê, tá vendo? Pediu certidão de nascimento, outros documentos, né? Vamos ver se a Marilene, que foi um assistente social aqui, se ela vai trazer alguma coisa pra nós aqui. Pode, pode falar, se tem algum assistente social, alguém que trabalha no Craas, envolvendo essa situação, pode trazer informações aqui pra nós, não tem problema nenhum não, tá? Então, assim, é, essas pessoas vão passar por toda uma verificação social, ok? Aqui, ó, a Marilene, ô Marilene, obrigado, tem que levar todos os documentos de quem mora na família, não é só da pessoa, tem que levar todos os documentos de quem mora na família, quem mais? Marilene, então, os documentos pessoais, os documentos da família, tá vendo? O pessoal tá até perguntando aqui pra Marilene, oi Marilene, não tenho bolsa família, mas tiro auxílio, será que vai cair, entendeu? O pessoal tá perguntando pra Marilene aqui, que ela se apresentou como assistente social. Então, assim, gente, vamos continuar aqui. Então, eu vou monitorando aqui, se tiver mais alguma informação importante, eu trago pra vocês. Então, assim, já me inscrevi no card único, tá? Isso mesmo. Então, você vai levar a sua documentação, eles vão analisar, tal. Se você for aprovado, e for aprovada, você vai entrar numa fila, assim como tem a fila hoje do Bolsa Família, assim como essa fila é gigantesca, mais de um milhão de pessoas, não receberam nenhum auxílio emergencial, não receberam o Bolsa Família, não receberam nada, tem muita gente que não recebeu, tá? Tem que levar os documentos, só que tem mais gente aqui, tem que levar os documentos, comprovante de residência e como vive, tá vendo? Olha só, gente, o pessoal tá contribuindo aqui, obrigado, viu? Eu levei todos os documentos e até agora nada. Então, assim, vou trazer minha opinião agora, daqui a pouco, pessoal, em relação a isso. Você vai pra fila, depois se você for aprovado, e aí, segundo o ministro da Cidadania, eles querem diminuir essa fila, aí sim, você pode, você poderá começar a receber o Auxílio Brasil. Fala aqui, Sandra, não esqueça de levar certidão de nascimento, RG e CPF e comprovante de residência. Tá vendo? O pessoal tá aí, o pessoal tá correndo atrás. Mas é fácil? Não é fácil, gente. Não é fácil. Agora, eu, fico pensativo no seguinte, será que o governo realmente vai conseguir estabelecer toda essa operação do Auxílio Brasil, colocar o Auxílio Brasil pra rodar a partir de novembro? Porque o governo diz que é a partir de novembro ou dezembro. E se foi em novembro? As pessoas vão receber só o valor pequenininho lá do Bolsa Família? Então vai ficar as pessoas do Bolsa Família recebendo o valor pequeno e quem não é do Bolsa Família fica fora. Será realmente, a Sandra também tá dizendo, levar o título de eleitor. Então, será que realmente o governo vai conseguir fazer toda essa operação até novembro? Por que a pressa, gente? por que a partir de 2022, que quando vai ter a eleição, em 2022 vai ter a eleição, o governo não pode tratar de questões sociais em época de eleição. Então tem que resolver tudo agora. Então o Bolsa Família, segundo até o relator Marcelo Aro, que agora vai ser transformado no Auxílio Brasil, é um projeto ainda provisório, transitório, vai pagar 2022 todinho o novo valor do Bolsa Família que é o Auxílio Brasil. Não significa que em 2023 vai ser assim. A proposta do Marcelo Aro, que é o relator, era um benefício de política pública permanente. Me parece que esse programa que vai entrar agora é transitório durante todo o ano de 2022. E aí, claro, que a preocupação do Bolsonaro é também em questão de eleições. Porque a ala política tem orientado ele a melhorar o Bolsa Família para melhorar a condição dele de candidato para 2022. Agora, deixando 20, vou bater sempre nisso, gente. Mais de 20 milhões de pessoas na mão? Bom, em relação ao valor, em relação ao valor, o Bolsonaro sempre quis 400 reais. Então, segundo o próprio Marcelo Aro, eu estava assistindo a reportagem dele ontem, o governo decidiu, não é a média, que no mínimo a pessoa vai receber 400 reais. No mínimo, quem é do Bolsa Família vai receber 400 reais. Segundo o Marcelo Aro, uma entrevista que ele concedeu à CNN Brasil, a média, a média pode chegar à média de 400 reais, que é o valor mínimo, e algumas pessoas podem chegar até 500 reais. Isso para quem é do Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Tá bom, gente? E aí, o Paulo Guedes, o Paulo Guedes, que vocês já conhecem, já é o nosso conhecido aqui, foi uma vitória para o Paulo Guedes, até esse momento, porque o Paulo Guedes era totalmente contra a prorrogação do Auxílio Emergencial e que fosse estabelecido o Auxílio Brasil. Então, nós estamos de olho, de olho, porque o Paulo Guedes está feliz com essa matéria, com essa decisão, porque ele, Paulo Guedes, não queria prorrogar o Auxílio Emergencial, não quer prorrogar o Auxílio Emergencial. Então, nós estamos na esperança de quê? Que o Bolsonaro volte atrás, que o Bolsonaro volte atrás nessa decisão e prorrogue o Auxílio Emergencial, se já vai entrar o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, que prorrogue o Auxílio Emergencial para essas pessoas, mais de 20 milhões de pessoas, mais de 20 milhões de pessoas, até que se estabeleça essa questão do Cade Único, do Cras, de fazer o cadastro, dar um tempo para as pessoas se organizarem em relação a isso e até para o programa do Auxílio Brasil funcionar. É claro que, de repente, nós não queremos que todo mundo que está aqui nos 20 milhões de pessoas que estão aqui recebendo o Auxílio Emergencial todo sejam transportados automaticamente para o Auxílio Brasil. Não é isso. Até porque, de fato, pode ser que algumas pessoas aqui já tenham rendas, já começaram a trabalhar, já voltaram a trabalhar, mas não são todas. Não são todas as pessoas. Então, o governo poderia fazer novamente uma análise, pente firme, quem está trabalhando, quem tem renda, enfim, e permanecer o Auxílio Emergencial para que realmente os mais vulneráveis aqui estão recebendo o Auxílio Emergencial que não fazem parte do Bolsa Família e nem estão no Cade Único. Para que essas pessoas possam ter esses dois meses, três meses, a possibilidade de fazer o Cade Único, o governo analisar, sabe? E ir trabalhando essas pessoas para ver se realmente um milhão, dois milhões, três milhões de pessoas, não sei quanto seria esse contingente, pudesse vir para o Auxílio Brasil também, ainda que tivesse um auxílio transitório aqui em novembro e dezembro, sabe? Porque você já vai estar estabelecido aqui o Auxílio Brasil e permite, então, que essas pessoas possam migrar para o Auxílio Brasil com uma análise mais criteriosa do governo. Tudo bem, mas cortar assim drasticamente, você concorda com isso? Coloca aqui para mim, cortar assim drasticamente, na minha opinião, é extremamente lamentável essa atitude, lamentável, porque eu não estou acreditando ainda que o governo está tendo essa postura, porque muitas pessoas estão falando, 400 reais do Bolsa Família, ok, o Auxílio Brasil, ok, essas pessoas que vão ter direito, ok, e nós estamos felizes pelo pessoal do Bolsa Família, felizes mesmo, de verdade, no entanto, gente, ninguém está falando desses 25 milhões aí, é uma situação ou outra, uma pessoa ou outra que fala, mas vocês sabem que nós vamos falar aqui, nós vamos continuar falando, nós esperamos que o Presidente da República se posicione em relação a isso, tá bom, gente? Vou fazer uma pergunta para vocês, ah, deixa eu colocar aqui, o pessoal está me perguntando, gente, eu já vou deixar aqui, eu vou pedir muito para vocês agora, para a gente fechar aqui, deixa eu colocar, eu não coloquei, na verdade, me perdoe, gente, eu vou colocar agora, deixa eu ver se eu, se eu consigo colocar agora para vocês, não, eu coloquei sim, deixa eu atualizar aqui, deixa eu atualizar aqui para ver se, se vai, não sai daí não, gente, estou esperando aqui, esperem aí, tá? Peraí, pessoal, estão ainda aí? Esperem aí, peraí, gente, deixa eu ver uma situação aqui, ó, eu vou, eu vou colocar aqui, quem quer, pessoal, falar com o pessoal do fundo de garantia, a antecipação do fundo de garantia, eu não deixei para vocês, mas vou colocar aqui, ó, no chat para vocês, tá? Tá aí, pessoal, para quem quer, antecipar o fundo de garantia, o WhatsApp está aí, tá? Da Tuane, do pessoal da Hipercrédito, para você que quer antecipar o fundo de garantia, o saque aniversário, cinco anos, eles estão lá agora, para te atender, tá? Pode ligar, pode chamar no WhatsApp, você que tem fundo de garantia, salve fundo de garantia, ou conhece alguém, parente, um amigo, sabe? Compartilhe com ele esse link, estou colocando aqui para vocês no chat, e vou deixar na descrição também, tá? Para vocês, encaminharem para ele, deixa eu só ver, porque eu não estou conseguindo atualizar aqui, na descrição. Deixa eu ver aqui, gente, não estou conseguindo atualizar na descrição, vou ver o porquê, espera aí, para você poder antecipar o fundo de garantia, tá? O link está aí no chat, eu quero deixar na descrição. Gente, vocês concordam com tudo que eu falei aqui, ou não? Se você não concorda, tudo bem também, tá? Tudo bem também, de verdade, de coração, se você não concorda, não tem problema, a nossa amizade é a mesma, né? Mas, assim, a gente precisa realmente, é, é falar, a gente precisa se posicionar, se a gente não se posiciona, não fala nada, fica por isso mesmo, né, gente? O governo vai achar que está tudo bem, né? E, a gente, as pessoas vão sofrendo aí, essa situação, que é muito complicada, tá? 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 Deixa eu ver aqui, gente. Agora eu consegui colocar na descrição para vocês, tá? Para quem quiser fazer a antecipação, está atualizando aqui, ó, entre o contato lá, a simulação está liberada, para você poder fazer a antecipação do Fundo de Garantia. Vamos ver. O pessoal está bem chateado aqui, a galera bem revoltada, mas nós vamos continuar lutando, gente. Beijo para vocês, muita paz, vida, saúde, prosperidade, nunca desista, vamos continuar lutando sempre. Tchau, tchau.